Foi um jogo muito disputado, não foi um grande jogo, foi disputado, disputado o tempo todo, é difícil dos atacantes conseguirem espaços, ficou melhor na parte final, nos últimos 25 minutos, aí o jogo ficou mais, tanto do lado quanto do outro, os meios e os ataques conseguiram desequilibrar e conseguiram ocasiões, mas foi um jogo mais disputado do que bonito, muito mais disputado.